Nós já estamos aí, nós já estamos aí, vamos embora ali buscar uma lenha, vai o outro aí, vai o outro aí, bora, bora, vamos buscar uma lenha ali, pode ir, pode ir reto Já estamos maquinados ali ó, vamos buscar uma lenha né Leandro, o Leandro é o motorista da rodada aí, ele é o motorista, devagar, pia, vai Tira o dedo do acelerador para mudar a marcha Aí vai, nós vamos buscar uma lenha ali né Leandro Bora, olha pra frente Leandro Vai acelera, pode ir, pode ir, vai pode ir Olha o moleque aí, a motora, a motora, a motora